Música Oh, é França Côte deixa fazer drama Sem gente sozinho na cama Senna banota busca plata O seu progresso é um programa Côte deixa fazer drama Crer de ofender, salto e mala Viaja Dubai, Brasil, França Dóvida de primeira dama Pode deixar fazer drama Credo ofende salto e mala Viaja Dubai, Brasil, França Dovida de primeira dama É mais difícil, é mais difícil, não gosto Companheiro, mas não está tudo agora só te complica Nosso problema, nem é que é problema Jumfl, gostam de não fazer nação Até caga, porque se beija Muitos choros nessa caminhada Mãe por infla, minha cura Sou só um alguém que rouba Não gosto de chegar na Insta Com o que sai apertado Mãe te preferi chego, cabo sem roupa Pode deixar fazer drama Credo ofende salto e mala Vou gastar o chebo a quinta ama Escuta um coche, deixa saudável Os dan na banda, eu estou a buscar a plata Longe de chote e longe de faca Credo não é filho, não é mama Vou aceitar para de reclamar Pode deixar fazer drama Se senti sozinho na cama Se dan na banda, eu estou a buscar a plata Amigo bom, eu faço um viagem Pode deixar fazer drama Credo ofende salto e mala Viaja Dubai, Brasil, França Dou vida de primeira dama Ah, 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 ah Se instalei para a mão crescer Bupilar para não suportar tudo nesse dia a dia Não tenho saudade de hoje ou não Hoje eu sinto aquele mesmo sentimento que antes eu sinto a sentir a Bata fosse mal, só para uma busca mal Bucata por subir menina Um gajo forte, mas um dia já passa o cheiro Às vezes o coração que tu aguenta em uma menina Tanto custa ao mesmo tempo que um gajo topo ali Que bufla manca tenta menina Um gajo sempre foi frio, nunca fui romântico Nem um gajo apaixonado menina Um gajo foi sempre frio, nunca fui romântico Mas um gajo já apaixona menina Com o fio que de boca, mami, Dioromi, Couta tem e botive sempre Codei deixa fazer drama Ah, ah, ah Seixente e sozinho na gama Ah, ah Se na panota, busca a plata Ah, ah Para amigo, pô, não fazia um viaja Ah, ah Codei deixa fazer drama Ah, ah Seixente e sozinho na gama Ah, ah Se na panota, busca a plata Ah, ah Para amigo, pô, não fazia um viaja Ah, ah Codei deixa fazer drama Ah, ah Credo ofende salto e mala Viaja Dubai, Brasil, França Douvida de primeira dama Poder deixa eu fazer drama Credo vem de salto e mala Viaja Dubai, Brasil, França Douvida de primeira dama A CIDADE NO BRASIL Amém